Ela é isto ou é aquilo, não sei quem é nem assim Eu cá não me identifico, ninguém pode comigo É a voz ou o cabelo, odeio umas cria-se eu Não sei quem é nem assim Todos, ninguém pode comigo Menos muito Entusiasma-te um bocadinho, eu senti Olá, minhas plantinhas que vão lá parar a casa E têm todas o mesmo destino O falecimento precoce Porque eu esqueço-me de regalas Muito bem, é o amor que tens por nós Sempre Bom, olha, eu não quero ser a portadora de más notícias Mas as férias estão a acabar Pois é, vocês podem estar em negação A achar que falta imenso para regressarem ao trabalho Mas no minuto estão a afimfar os dentes numa bola de berlim de cajou No minuto a seguir já estão a bater com os costados no escritório A ouvirem a vossa colega Paula a falar da espeturação do marido Que não a deixa dormir Mas se vocês acham que voltar ao trabalho é mau Deixem-me falar-vos de um outro tipo de flagelo De dimensões incomparavelmente mais dramáticas O bem fica outra vez O regresso às aulas Parte boa Parte boa disto Os putos vão finalmente recambiados para o sítio De onde nunca deviam ter saído A escola, que lá é que eles estão bem Com pessoas devidamente habilitadas para aturá-los Se a lhes trouxerem o pipo Parte má A quantidade de material escolar Que é preciso comprar às criancinhas Que eu juro Eu olhei para a lista Fiquei na dúvida Se a minha filha ia para a primeira classe Ou se ia já fazer um doutoramento em arquitetura Bom Eu sinto todos os anos Que a compra de material é o meu Vietnam Eu ando ali a ganhar coragem Ai que vou hoje Ai não Vou antes amanhã Que hoje está, sei lá, sol E com isto eu vou-me arrastando Até aos limites do impossível Muitas vezes arranca o ano Os putos ainda não têm nada Para já Vou sempre ver o que é que sobrou Do ano passado E aos meus olhos está sempre tudo ótimo Não é? Uma cola UHU seca Um lápis todo ratado Praticamente já só sobra o bico Um caderno com meia folha Está ótimo É tirar com aquilo tudo para a mochila Que nós achámos que ia durar do infantário Até ao décimo segundo Não Mas só tive bom ar para ir durante meia hora Porque entretanto parece só que foi atropelada No IC19 às 8 da manhã Mas pronto Pior do que a quantidade de coisas que pedem É o tipo de coisas que pedem Que de repente São altamente exóticas Pessoas Eu basicamente Eu só quero que os miúdos Aprendam a ler e a escrever Eu sou pouco exigente Não é? Até olho para eles e pronto Uma mãe reconhece o que é que tem entre mãos Pronto Mas eu olho para a lista E eu sinto que a escola tem expectativas Muito elevadas para os meus filhos Portanto Façam atenção De coisas que fazem parte Fazem parte aliás Da lista de material Então Três esferográficas de tinta Indelevel E quando a pessoa tem de ir ao Google Que isso não pode ser Não é? Isso é o quê? Sabe o que é? Indelevel Não Do latim Indelevelis Que não se pode apagar Ou fazer desaparecer Portanto é uma caneta É uma caneta Que faças o que fizeres Podes dar fogo à folha E aquilo não desaparece Pronto E isto já é um mau princípio Isto já me parece mal Não é? Porque os meus filhos escrevem com cada asneira Que é uma pena que não se possa apagar Poupado muito ao nível dos nervos Cada vez que recebo os testes do mais velho E leio coisas tipo Adem Ou comeste Pronto Que é uma coisa que acontece muito Meu Deus Temos também Um furador espalmado Oi Oi Peraí Isso é o quê? É isso Eu não sei o que raio é Qual é a diferença entre um furador espalmado E um assim mais gordinho Mas cheira uma discriminação Eu acho uma vergonha Que em pleno 2024 Estejamos aqui a olhar para o corpo dos furadores Não é? A fazer julgamentos com base nisso Que os furadores têm sentimentos Percebem? Furador shaming Além disso Além disso Um furador espalmado Custa R$19,99 Na Temu Não compro Não compro Mas o que é isto? Tu consegues comprar uma máquina fotográfica Por 2€ na Temu Como é que um furador espalmado Imagina Não Já vão furar as folhas com lápis Está ótimo Agora Bom Temos também Um diário gráfico A5 de capa rija Sem argolas E folhas de 100 gramas Ah E eu aqui acho que já Peraí Já pedem gramagem das folhas É isso Já estão só a inventar Não é? Estão só a mandar cenas para cima da mesa Para nos verem em desespero Não é? No supermercado A chorar Com saudades dos tempos Em que só pediam uma caixa Com 6 lápis de cera Bom Exato Depois temos ainda Um caderno inteligente Para a disciplina de matemática Um caderno inteligente Eu quero um filho inteligente Não é um caderno E é aqui que nós percebemos Que a matemática em Portugal Está pelas horas da morte Basicamente nós desistimos Nós deixámos de querer Miúdos inteligentes É tipo Epá Os putos são tão burros Que é mais fácil ensinar um caderno Chegámos a isto E eu percebo Quando eu tento estudar com os meus filhos Realmente eu sinto Que mais depressa Uma fia aprende a fazer contas De dividir do que eles Bom Há mais A lista não acaba Por falar em fias Temos uma fia mapede De um furo O que é que acontece Se eu fizer mais que um furo Implode? Quem? Uma fia mapede De um furo Mapede é a marca? Não sei Há os dois furos Deve ser isso Não sei Não sei Uma flauta de Misele Soprano Honor Porque é sempre tão agradável Não é ouvir os meninos A tocar pífaro Lá em casa Lápis de cor de marca Mas tipo que é Gucci Fita cola Fita cola Cola de bisnaga Cola de batom E de pistola de cola quente Que a pessoa fica a pensar Se vão fazer colagens Ou se estão a desenvolver Uma nova bomba atómica Borracha branca Racistas E a lista segue A lista segue Interminada Portanto se eu não aparecer Aqui na rádio 15 dias É porque estou a tentar Encontrar isto tudo Não se preocupem Estou bem Procurem-me num supermercado Perto de vocês Muito bem Muito bem Apoiára Apoiára Não sei quem é Nem é si Eu cá não me identifico Ninguém pode comer É a voz ou o cabelo Odeio-me São grandes músicas Ninguém pode comer